Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Lagoa TV Constam que essa água aqui está vazando em uma quantidade exorbitante até. Vamos conversar aqui com o chefe da unidade, o Marinho. Marinho, esses rompimentos de encanamento que tem ocorrido aqui na cidade, por que de fato tem ocorrido com frequência esses rompimentos? Tudo bom, Ronaldo. O que acontece? A nossa rede, na maior parte dela, é fibromianto. Fibromianto é um material já arcaico, já antigo. E até uma mudança de temperatura pode contribuir para que haja o rompimento da rede. Na medida do possível, e de acordo com as demandas que entram aqui para a nossa unidade, a gente vai e dá prioridade sempre para o vazamento. Hoje mesmo a gente teve um vazamento na Emílio Araújo, ao lado do Divino, por uma casualidade. E o que demandou não ter o pessoal, a equipe, ter ido para a Rua 13 de Maio. Mas agora, no momento, eles terminaram outro vazamento na Rua Mauá. E estão lá, na 13 de Maio, até peço para vocês irem lá fazer umas imagens. Eles estão fazendo o vazamento que teve essa... Eu acho que até o final da tarde é que está resolvido, pelo menos, esse problema ali da 13 que nós fizemos em Maio lá. Com certeza, com certeza. Até a gente agradece a população e pede que quando haja a cooperação, a gente vai trabalhar junto para não correr mais esse tipo de coisa. De, ah, um vazamento fica vários dias, o que não acontece em TAPS. É muito difícil acontecer aqui. Mas quando uma pessoa, um usuário, vê algum vazamento, a gente pede para que ligue para nós ou venha até aqui a unidade de saneamento e que a gente vai demandar uma equipe para lá para conseguir fazer o conserto. É isso aí, então, Marinho. Agradeço a oportunidade de vir conversar contigo aqui. E esclarecendo telespectadores. E vamos conferir, então, lá na 13 de Maio, o conserto, então, do cano rompido. Coincidência ou não, depois da nossa equipe passar aqui na Rua 13 de Maio e conversar com o Marinho lá da Corsã, a equipe da Corsã resolveu a vir aqui e finalmente resolver o problema que causava tanto transtorno aqui para os moradores da Rua 13 de Maio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí